Fala rapaziada, vocês sabem que a gente no outro vídeo disse que ia pra final da Champions se desse E a gente foi, fizemos um vlogzão monstro desde a exposição da taça Teve beijinho na orelhuda, postei no meu Instagram Mostramos lá como é que tava o clima antes do jogo, os ingleses lá, pô, fazendo a festa Saíram na porrada também com a polícia Mas foi super maneiro, a experiência show de bola, consegui o ingresso e fomos pro jogo Vamos mostrar pra vocês como é que foi essa parada aí, tamo junto Fala rapaziada, tô aqui ó, onde vai ser o palco da final da Champions Vim aqui dar uma olhada, vim falar com os seguranças pra perguntar o que pode levar pra dentro do estádio Porque tem muitas regras, tem muitas restrições Já vi que eu não posso levar meu suporte aqui do celular que eu gravo Vou ter que gravar com ele na mão E vai ter que ser assim, é o jeito A zona de teste de Covid, tá todo mundo no preparativo Muita gente trabalhando pro evento Hoje é quinta-feira, parece que vai ser muito bem organizado mesmo O pessoal tá de parabéns É isso, agora a gente vai lá pro centro da cidade pra ver se a gente consegue chegar perto da taça Porque ontem a gente foi, mas a DGS não tinha liberado ainda E hoje vamos ver o que vai acontecer lá Também disseram que já tem uma fanzone lá na Ribeira A gente vai tentar brotar também Tamo junto Então galera, acabei de me informar aqui que o pessoal já vai tá fazendo teste de Covid No dia do jogo 20 euros pra fazer o teste E aí você faz o teste, chega aí em 30 minutos e tá pronto Teste rápido E aí tem um comprovativo de que vai poder Entrar no jogo Só entra quem fizer teste de Covid É isso Acabei de perguntar pro rapaz da Cruz Vermelha aqui Ele falou que desde as 11 da manhã os caras vão tá Já trabalhando Pra poder o pessoal chegar cedo E fazer logo o teste Moleque, brotei na Avenida dos Aliados aqui É impressionante a quantidade de gente trabalhando pro evento funcionar O jogo é no Estádio do Dragão A gente tá aqui, ó, longe E é muita gente trabalhando, esquece Tamo passando de novo aqui pela Grande Taça Inflável Aqui normalmente é onde o pessoal tá fazendo entrevista O pessoal da mídia Muita gente trabalhando aqui Pausa pro lanche porque eu também sou filho de Deus Tamo junto Ontem não deu pra chegar perto da Taça Tive que tirar uma fotinha de longe Até lancei no Instagram Mas hoje dá Hoje é só entrar na fila que vai Vai dar bom Ah, e tamo pertinho dela, hein Tamo pertinho, esquece O último que ficou perto dela assim Foi o Neymar Quando foi vice pra nós Tem uma galera montando um palco aqui Pros torcedores do Manchester City Pra que eles comam e tal Essas paradas assim Se preparem pra poder ir pro jogo Aqui direto da alfândega Fala rapaziada Acabei de fazer o teste de Covid aqui É... Achei que a mulher ia arrancar meu cérebro Tô na volta do Estádio Dragão aqui É... Vou ter que esperar meia horinha, né Até sair o resultado Então enquanto isso eu vou marcar um 10 aonde? Vou marcar um 10 é na... No shoppingzinho, né Aqui, ó Shopping Alameda Na real eu tô aqui no shopping Mas eu não vou marcar aqui não Eu vou meter o pé daqui Sabe por quê? Porque eu não sou nenhum otário, né Os caras falam meia hora Mas aí se demorar mais de uma hora Eu tô panguando Enquanto isso Os caras lá no centro do Porto Tá as duas torcidas lá, pô Então eu vou brotar lá Vamos ver qual vai ser Fala aí rapaziada Já testei negativo pra Covid Já saiu o resultado Recebi o resultado aqui Testei negativo Estou 100% confirmado na final da Champions Vou falar pra vocês Que eu tava um pouquinho ansioso Pro teste de Covid Tava mais ansioso pro teste de Covid Do que necessariamente pro jogo Porque Eu nessa parada de gravar antes dos jogos E tal De entrevistar as pessoas Eu tive contato com muita gente E eu fiquei um pouquinho preocupado De testar positivo Mas Já saiu o resultado Tô livre Tô tranquilão Rapaziada Pelo visto O point daqui É na Ribeira Tamo aqui na Ribeira Os caras torcendo muito Ó Mó galera Mó galera Esquece Esquece Brotei aqui na fanzone do Manchester City Mas a gente não pode entrar Porque Só entra Quem veio Do voo direto da Inglaterra Mas tamo aí Tá animado também Pré-jogo aqui Moleque Os caras tão aqui Pedindo pra vários fãs Narrarem o gol do Agüero O gol mais importante Da história do sítio Olha isso Que verdade Que verdade Aí O point mesmo Tá sendo aqui Na porta do Istambul Kebab Filho O melhor point de todos Sempre é o da comida Tem o Istambul Kebab Tem outros cafés ali E tem o McDonald's Aqui perto também Então A comida une todos Tanto quanto o futebol Galera Muita gente aqui Muita gente mesmo Tá por reto E esse pessoal aqui Eu nem sei se vai todo mundo pro jogo Os caras vieram pra festa mesmo Bom Agora que eu já dei um rolezinho Pro belas duas fanzones Tô indo de volta lá no Dragão Pegar o A pulseirinha Que eles vão me dar Por causa do Teste de Covid Passar em casa Tomar um banho Ajeitar os últimos detalhes E partir pro estádio Meu irmão Gotei de maluco aqui Aí é que eu encontro O blogueiro Ambiente propício Pra vacilação Fala tu Dá o papo Aliviado É nóis Tamo dentro Filha da Põe a f*** Pô Essa mina Tá me perseguindo Toda hora Com paquetado É nóis Com paquetado Com paquetado Com paquetado Com paquetado Com paquetado Dá oi pro pessoal E aí E aí Com a placar hoje Segue o nosso canal no YouTube, Mia Sambia, tamo junto. Aqui é baia. Imagina, tchau. Eu não sou perna. Esse cara eu encontrei aqui, faquetado. Ele falou, ah, vai, dá extremista. Eu tenho tremista. Eu não sou perna, não pode falar. Falei pra ela me seguir de volta. Falei pra ela me seguir de volta. Ela falou assim, vou só atirar. Vou só tirar uma foto e depois sigo. Tô esperando a foto até agora. Ainda nem me marcou na foto que eu tirei dela. Aí, vamos vacilando. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 E esse foi o nosso vídeo rapaziada Espero que vocês tenham gostado Quem não se inscreveu aí no canal se inscreve Tamo junto Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau!